Música Hospital Nacional Sida Gbele Forçai Resultado Condição Saúde Ex-Presidente da República Música Diretora Executiva do Hospital Nacional Guido Valadares Alito Soares Rattete Nia parte Sida Gbele Forçai Resultado Condição Saúde Ex-Presidente da República Francisco Guterres Loulounian Tamba se confirma Laiho Paciente Dadaune Ex-Presidente Assembleia Constituente Né Halauela Tratamento e a Sala VIP Número 1 E Hospital Nacional Guido Valadares Música Atual Presidente do Partido Fretilin foi reeleito e ao Congresso Nacional da Lima A partir do Partido Fretilin Nian Ne Família Louriba Hospital Nacional Guido Valadares E a Louran Segunda Mais ou Menos do Cusanulo Calang E a Terça Calang Presidente da República José Ramos Orta Mós Hacatba Visita Ona e Hospital Nacional Rodihare Direita Condição Saúde Francisco Guterres Loulounian E fizene Babu Lamberto da Silva Gm Paciente Ruan Número Ressin se transfere para Rai Liur Diretor Nacional Apoio Serviço Hospitalar no Emergencia Ministério Saúde Nilton do Carmo da Silva informa Tuirdados com o Ministério Saúde E atempubada com o paciente Ruan Número Ressin Máxerhalau transferência para Rai Liur Rodihalo Tratamento A partir do Partido Fretil de 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 E aí, vamos detectar, vamos detectar, vamos fazer a operação e vamos continuar o tratamento. E nós vamos fazer a curação. E agora, vamos fazer a maioria, vamos fazer a curação. Nós vamos fazer o Ministério do Saúde, vamos fazer o Fulanzaneiro, agora, pacientes, vamos transferir para a Lior, a mutu, atos, ida, lima, nulo, resta em rito, vamos fazer o número, vamos fazer a convida. Justi pacientes, siranebe, halo, transferência para a Lior, para a Lior, o caso, oncologia, cardiologia, urologia, no, cirurgia. E fizenebabo, Lamberto da Silva, Germen.